Ah, seu diabo, meu velho amigo Meitani aqui, vou tocar só um pouquinho pra vocês Viajando, viajando No brilho dessa morena amanheci no verão Cada vez mais descassetado da cabeça Maldita flor da trompeta me pirou de vez E me levou para o inferno sem minha lucidez Fui perguntar pro diabo se ele fumava Fiz da canoa uma seda e não me toquei Foi quando ele respondeu Muito obrigada, amigo Mas eu sou careta Ah, meu Deus, o diabo é careta Te deduzio pra galera, seu cabeta Tomei esse chá de cogumelos com trombeta Se não arranca esse seu rabo, seu careta Se não arranca esse seu rabo, seu careta Viajando 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 Tchau